Bom a vocês, irmãos, Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a Santa Rita, hoje, domingo, dia do Senhor, segundo domingo para casa, domingo para misericórdia, a você que nos acompanha nas redes sociais, Facebook, que nos abra, Paulo e Salmona de Corpo, e o grupo Paulo e Salmona de Corpo, pela rádio do Brasil, Dismã Dó, do Dr. Pano, o Dr. 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 o mundo como está vivendo. Essa vida a gente quer agradecer para você que está nos acompanhando, para você que está com o mundo, que está em seus pais, que está em casa. Vamos hoje, eu estou pesquisando você. Após todas as pessoas que estão no coração. Vem pela saúde de Maria Marcina Pereira. Vem pela saúde de Pesquim e Péreo Maria da Bíblia de Sassim. Vem pela nossa comunicação da família de Jato e Mouraes. Vem pela saúde de São Paulo e de Ferreira. Vem pela saúde de São Paulo e família. São Paulo e o Péreo de Sousa e família. Também por todos os divinos da nossa glória, esse terceiro período de caras de São Paulo e São Paulo e São Paulo. E também por todos os 19 de abril de 2020. A todos os votos e dias, hoje, eu vou falar com o dia de hoje de dia. Vem pela fé. 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 Tudo em dia, REGENDO. Vem pela fé. Amém. 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 no verosos contígios e sinais que os apóstolos meiais eram. Todos os que o abraçavam à fé viviam unidos e colocavam tudo em conta. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos conforme a necessidade de cada um. Diariamente todos o que me levavam a ter partiam em torno das casas e unidos tomavam uma reflexão, alegria e simplicidade de coração. Louvavam ao Deus que eram estimados por todo o mundo. E cada dia o Senhor recebava o Senhor mais pessoas que eram salvas. Palavra do Senhor Graças a Deus. Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Amém. 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 Jesus gritou e, como se entrei deles, disse, a paz esteja o vosso. Depois das histórias, os nomes, as mãos e o lar, então, os discípulos se alegaram também no Senhor. Novamente Jesus disse, a paz esteja o vosso. Como o Pai me enviou, também Deus me enviou. E depois que Deus me enviou isso, soltou sobre eles e disse, me serei do Espírito Santo. A quem perdoarmos os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoarmos, eles lhe serão cometidos. O Médio, chamado Cristo, que era o dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois. Vim para o Senhor. Mas, como é que disse-se, se eu não me levaria dos pecados em suas mãos, se eu não me levaria dos pecados e não me levaria da mão em seu lado, não acreditaram-lhe. Ouem, dias, depois, encontravam-lhe os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou. Põe-se no meio dele e diz, a paz esteja conosco. Depois de santo bem, põe-me aqui e olhe as minhas mãos. Espiga-me como e coloca-a no meu ar, e não sejas entregue-me mais que eu. Põe-se no meio, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, acreditarmos nos protegerismos, bem alimentados, os que creram sempre em Cristo. Jesus realizou-nos como os sinais de antes dos séculos, que não estão escritos neste livro. Mas estes são os filhos, a alegria de Deus e de justiça, é o fim de Deus. E para quem lê, tem armas na vida e em seu nome. Palavra da salvação, glória a glória ao Senhor. Palavra da salvação, 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 glória ao Senhor. Amém. 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 E o terceiro era a nascimento do que era a nascimento do uma. A eimenoma síntese. No celebraço a eimenoma síntese. E o último motivo era a obrigência aos zeros. A obrigência da r sola é a Ângve na igreja, na sociedade para o resismo da l 1958. É numa hierarchia não é todo impacto Então, ele se obedecia aos apóstolos, ele se obedecia a Deus, assim como nós, hoje, obedecendo aos nossos fatores, aos livros, aos pagos, aos pagos, aos nossos séculos, e aos nossos filhos. Como eu lembro, se você quer ser uma posição de liberdade, um cristão aluno, que você tem que viver, este bem contrário, com as livros e crianças, é o poder que me lembra a Deus, a oração, a comunhão da terra, a oração do pão e a obediência aos nossos. Nas escrituras do Paulo, nós estamos falando um bocado de nós. Gente, a fé e a paz são diversas provações. As provações geram a perseverança, a perseverança gera a esperança. E aí, Jesus disse que, olha, nós que estamos, nós somos provados, assim como o ouro, e a praga, são aleatradas com o ouro. Se você coloca o ouro e a praga com o ouro, ele pode dar forma a poder. Se você coloca numa bacia com o ouro e a praga com o ouro, mas a essência é um bom tempo no ouro. Ele continua sendo ouro, ele continua sendo o que é que você quer. É por isso que Paulo vai dizer a cada um de nós, irmãos, nós também precisamos desportar as provações que nós recebemos. A gente precisa esperar em Deus, a gente precisa esperar no Senhor, atitude de desespero, né? A atitude de falta de esperança é a falta de Deus, é a atitude das pessoas que não crêem, é a atitude das pessoas que não têm Deus. Mas nós ensinamos, e nós não opinamos sobre o Senhor, o que Ele nos faz. Então, meus irmãos, vamos ser passados por uma conversa com a sua vida. Seja perseverante, seja excelente. na praga com a sua vida, a praga com a sua força do Espírito, a praga com a sua força dos Evangelhos, a praga com a sua vida, a praga com a sua vida. Na melhor para a Evangelho de hoje, nós temos habitos dos Sílavos, o cenário, o texto, a folha de seleção, o Senhor ressuscitou, mas ainda há uma vida na palhação dos Evangelhos. E eles estão com as portas fechadas Com o meio de Deus Porque esse pessoal é só uma parada do Mestre Que marcha em nós Aquele dia é só um teatro das nossas mãos Então eles estão com fechadas Com o meio de Deus Isso me representa o seguinte Sem o Senhor nós nos fechamos Sem o Senhor nós estamos isolados E Ele é um outro bem prazer em nós Que traz portas, abri as portas As esperanças, a recepção Dizendo a cada um de nós e irmãos Com a arte E a primeira palavra que Jesus fez É uma palavra que diz A paz seja conosco Três vezes E se vê o Espírito Santo Ora o pensamento livre E se é o pensamento de hoje Tem que ser usado lá E agora eu posso mostrar Que o Pai, o Espírito Santo, o Espírito Santo Conheça o Espírito Santo E porém Glória a oportunidade A faculdade de Jesus A Deus nos ensinou A igreja Aqui nos despertos e caras Serão perdoados Aqui nos despertos e caras Serão perdidos A igreja A igreja A comunidade que nos despertos e caras O nome do Cristo É uma faculdade Que ele 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 se muda, ali se muda, então por isso que é uma sonda, é importante, depois de passar esse tempo de família, a gente também se aproximar, a santa velha, a glória e 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 a glória. Aí veja que agora temos as condições que esses sonhos, o que são famílias e a glória e a glória e a glória e a glória e a glória, porque ele estava fora do espaço. Ele estava fora do povo das apostas Quando ele falava assim Senhor, o Senhor Ele sentou o bolso E ele sentou o bolso Aí ele ia perguntar Se é a curva de hoje Que isso Se eu não for cá Se eu não for ver as suas filhas Se eu não for agora as suas filhas Estradas A chave É um pedido Quando a gente está fora Vocês têm que se expostos de estar A gente está fora A pessoa está no banco Está na empresa Está se esforçando Na administração A gente está fora e acha que tem tudo Isso que eu tenho A gente está fora da humanidade O Senhor A humanidade Outro ponto importante É nesse evangelho de hoje Onde Jesus está ensatando Aos seus apóstolos E me dito a ele A cada um de nós É que nós possamos Aventar De até Aventar 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 Então Então Aventar Hoje Posso ganhar O que eu tenho Para o que eu tenho Aventar A gente vai Aventar Aventar Alguém aqui no lado De Jesus Seremonioso Encerrando Aventar Aventar Como o salvo de hoje Como é bonito Esse salvo É graça Graças ao Senhor Porque ele é Ele é bom Contoso Graças ao Senhor Porque ele é bom Ela é a sua Desenvolvência Ela é a sua E essa devoção A de minha Desenvolvência Surgiu Desde que Levou o Papa Hoje a santa São Paulo São Paulo São Paulo Amado Pediu isso Ele pediu Que você Espita nessa Igreja Desenvolvência Da minha misericórdia Depois da presença Da graça E a santa Mais conhecida Conhecida Como discípula Apóstola Da misericórdia Santa Comunícia É uma santa Comunícia E o Senhor Apareceu para ela Em várias Començoações Pediu Que as almas Que falassem Da misericórdia Do Senhor Alcançarem O medo Olha Enquanto O salvo Romano Piquetou O nosso Coração De Jesus De um bom Sangue Não O pano branco Representa A água O nosso Matismo O nosso Nascimento Maravilha O saudável Os filhos De Deus O saudável Os novos A cultura Tempo Escrita São Membros Da dignidade O sangue Saiu junto A água Representa O sacrifício Jesus O paixão O seu Morte E a sua Ressência Então meus amados Irmãos Eu queria terminar Falando da misericórdia Uma parada Que tem na Bíblia Que diz De novo E tive uma dica Para o outro E a gente Conta E ele foi chorando Aos pés De seu padrão Na mão Padrão Eu pagarei Perdoa Meu padrão Perdoou A dica Daquele homem Sabe o que ele fez Quando ele saiu Foi uma pessoa Que deveria Perdoar Mas tinha que ir Novo Porque aquela Que padrão A minha perdoadora Se o padrão Perdoasse Oitenta A dica E a pessoa Que é Vecitosa Ele Contar Ele Sua Pessoa Com uma pessoa Nascida Até que Paga A sua Dica O padrão Ficou Saber Naquela Situação Chorou Chorou E trouxe A sensação Mas gente Qual que é a palavra A pessoa Dizendo o seguinte Você tem que Se interromper Você tem que Se interromper De Deus Consol Para Com a consciência Tranquilo Mas quando Nós Precisamos Tem que Para os outros Saber A gente Que ele Fica A gente Por isso Que o perdão Não é só Uma coisa Humana O perdão É uma Coisa Divina É uma Graça De Deus E quando A gente Perdoa A gente Toma mais Trova A alma Quanta mais Leve Mais Então Jesus Nós Vamos Jesus Rezar Aqui A Pouco Para Nosso Senhor A Redoar As Nossas Ormissas Assim Como Nós Perdoamos A Deus E Temos Salve A Graças A Senhor A E A 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 Amém. 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 a resoluções de elevar a pedra, por isso suplicamos, adiantai-nos a vossa pedida, com a vossa graça, e multiplicar em vossa, sem cessar, a vossa misericórdia, para que, por antes, a vossa santa vontade, durante toda a vossa vida, e a hora da vossa dor, e o poder da vossa misericórdia, nos defenda, nos ataques, nos inimigos, na nossa salvação, para que aguardemos, com confiança, com vossos filhos, a vossa vida hoje, exaltente a vossa, e a vossa, e o poder de si, e esse cremos, e esse cremos, e ao passeio, no mundo que foi permitido, com o Jesus, com o Jesus, com a liberdade de toda a vossa miseria, e o Cristo é a nossa confiança, e o Cristo é a nossa confiança, e o seu coração, nos alegores orgulhosos, Vão por uma porta dEle, esperamos entrar no Senhor, esperamos entrar no Senhor. Agora o Seu Padre, passa o seguinte agora. Eterno Pai, mulher, ator à humanidade, encerrada no coração do nosso filho de Jesus, mas especialmente para os poucos pecadores, pela Sua dolorosa paixão, nós trajamos a volta do Zé Vó, para que não entremos e proparemos a Vossa Zé Vó, por toda a eternidade. Amém. Pela Sua dolorosa paixão, e de misericórdia de nós, e de misericórdia de nós equiferem, eram Seu doloroso paixão, Deus Santo, Deus forte, Deus contá-lo 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 Selecionou e ressaltou Jesus, eu confio em nós Deus forte, Deus forte, Deus forte, Deus forte, Deus forte Amém. 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 e ela vai passar por vocês a atenção entre vocês, a corpo do Brasil e a caixa do nosso telefone. Desde tarde, na década de semana, você já falou o seu depósito muito obrigado. Na Baixa Econômica Federal, é da Camila Nova Nacional. Você vai conhecer Mitra de Ocesana do Morro Nacional, Mitra de Ocesana do Morro Nacional. Agência 3863, Operação 003, Operação 003. Compo da Corrente 465, 26. Compo da Corrente 465, 26. Agora, vamos para o Brasil. Vai ser o depósito de Ocesana do Corpo Nacional, mas vai ter de Palavra de Ocesana do Morro. Agência 0794, 27, 23. Agência 0794, 27, 23. Compo da Corrente 465, 27, 23. Compo da Corrente 475, 27, 23. Compo da Corrente 575, 27, 23. . . . . . . 42, quatro menores quinto moroli, mil derechos noveno em homo, Zero de quatro menores quinto moroli, mil derechos noveno em homo." Nosso bom 0, governo da, a wasite sa St��a, sa o compren怎樣 tengan os visitar o corromes de corrost absolute списamiento de ended musicas. Muito bem, nós queremos agradecer as pessoas envolvidas no Rio de Janeiro, a Rosana, a moderência, a moderadora, o Salmo de Chico, o Diário de Mesa, o Diário do Céu, o Elber, o Diário do Rio de Janeiro, o Diário do Rio de Janeiro, os aborços, o Ríos e o Ríos e o Ríos e o Ríos e o Ríos. Obrigado. Deus, o nome do Senhor, Jesus. Deus, Deus. Deus, Deus do Senhor, a vida, Deus do Senhor. Você quer que how much that I цент? A nossa equipe também passou, também a nossa semana, a equipe do cara, também a nossa equipe do mundo. Muita gente não foi aqui, tem um pouquinho de gente. E alguém que ela fez tudo, falou, compartilhe. É o nosso equipe, que você não é mais que mais precisou ser. Então vamos ficar aqui para esse final. Obrigado, irmãos. A minha equipe vai ser preparada pela semana, nos horários, novas, 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 novas. E amanhã a gente se encontra as missas, aos 18 de 30, pois eu creio que a nossa nossa saúde é um emprego, e a gente vai dar uma conta das missas, cerca de si, é um sacrifício, essa perifícia, vai ser legal para todos nós. A igreja vai dar uma conta mais forte, com mais fortalecidas, fortalecidas e suas funções. Que ele é um amigo, que é forte, com mais fortalecidas e quem também vai dar uma conta mais forte, com mais fortalecidas quanto todos nós, que elas vão dar uma conta de mais fortalecidas. Santa Maria, no nome de Deus, morai por nós, pecadores, a glória e a glória de nossa morte, amém. Señor, vamos a retener a la asمínio de esta patria e en 2019 tenemos la asmínio de esta patria sobre la asmínio de esta patria, para que se denomenem a esta patria y que se denomenen a esta patria o bendice para nuestro padre que tuvi ordenado a la velvina a la tur seinem ministro de la Palso e donde se denomino a esta patria para nosotros para nosotros para nosotros y que el diputado Mas vejam-se as relações de todos vocês alcançaram o meu coração e o que fizeram o coração. Por isso, eu quero deixar aqui minha gratidão a Palavra de Santo Antônio, também aos paloteanos, que tanto rezaram por mim, que eles se conhecem desde o que ele fez, a minha gratidão a vocês. E agradeço também ao Palavra de Santo Antônio, que é o judeiro que é o que foi o meu presidente, e minhas orações a todos vocês, as minhas bênçãos e as minhas orações, que Deus lhe parte na nação imenso, virante e generoso. Muito obrigado. Aplausos Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, gente, só quero entrevistar também a gente tem essa parte para você. A gente pode receber as pessoas que possam muita necessidade. Então, como a partir do dia da semana, que impede qualquer coisa que você está em necessidade, você está em necessidade, você está em necessidade, você tem uma facença básica. Tem muitas pessoas que a gente está pensando em estar na verdade, mas também. E quando você está em necessidade de salvação do direito do mundo, é como se ligar de uma verdade, uma sensibilidade de uma família. É um conjunto de gás para 100 reais, uma cultura de si, uma companhia de ciência. Então, eu falei, acabou de falar, essa defesa do meu irmão, que eu estou dizendo, mas o que eu não sei falar de imagem, vai dar um sexo inteiro. Então, a gente, a gente faz aqui, a gente vai preocupar, a gente vai preocupar, nós, a gente vai preocupar, com alguém para as ciências, quando tiver um pouco notas, com um problema de gestão, que vocês devem passar por ciências, para essas instituições, uma palavra mais necessita, é para ajudar o recado e o recado, né? Então, você tem que fazer um bom recado para as ciências. E quem desejar, deixar em uma obra, de uma forma na obra, que acontece, deixe de ver, que não proteta vocês, mas também não tenta, porque não dá um químico, que é um elemento, que é uma força, que é a gente com a ciência. Então, vamos cair de ver, para a gente, que dá uma resistência, uma forma com mais, que essa oração, que a gente tem muito orgulhosa, rezando, que também, vai, 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 vai. Então, vamos cair, então, vamos cair de ver. Vamos cair! E depois da recなんかção, você vai sorrir, Amém. Deus, pela bênção do seu triunfo, nos deu a graça da igreja, nos adorou o que nos envia, nos conceda alegria de sua bênção. Amém. Aquele que nos tomou, nos deu a eternidade, nos conceda por sua graça, alegria de seu triunfo, nos conceda alegria de sua bênção. Amém. Viver na época, nem nos conceda ao seu Deus o Deus, para o qual perteja esses prazos do batismo. Amém. 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 Deus, pelo Sobso, Deus, Praia e do Espírito Santo, Amém. 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 amigos, O Senhor nos acompanhe, na que o teu avesso ta resistência, Graças a Deus, aleluia, aleluia. Lá tanto diz que o carvão da paz, quem tem o bem, vem para a casa. Domingo, sotaque, comparte com os meus filhos. Vem escutar o nosso Senhor hoje em dia. Siga o nosso site, e o nosso site, o nosso site, o nosso site, o nosso site. Vem escutar o nosso site, o nosso site, o nosso site, o nosso site. Vem escutar o nosso site.